A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Evangelho, segunda-feira, 5 de novembro de 2018, Cor Litúrgica Verde, 31ª Semana do Tempo Comum, segunda-feira, Evangelho Lucas 14, 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão Hoje, o Senhor ensina-nos o verdadeiro sentido da generosidade cristã, o dar-se aos demais. Quando ofereceres um almoço ou jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes e nem teus vizinhos ricos. Pois estes podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. O cristão move-se no mundo como uma pessoa comum, mas o fundamento do trato com seus semelhantes não podem ser a recompensa humana nem a vanglória. Deve procurar, ante tudo, a glória de Deus, sem pretender outra recompensa que a do céu. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, serás feliz, pois eles não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. O Senhor convida-nos a dar-nos incondicionalmente a todos os homens, movidos somente pelo amor a Deus e ao próximo pelo Senhor. Sem emprestais aqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Isto é assim, porque o Senhor ajuda-nos a entender que se damos-nos generosamente, sem esperar nada em troca, Deus nos pagará com uma grande recompensa e nos fará seus filhos prediletos. Por isto, Jesus nos diz, pelo contrário, Na frase de São José Maria Egoísta, tu sempre tu, sempre o que é teu, Pareces incapaz de sentir a fraternidade de Cristo nos outros. Não vês, irmãos, vês degraus. Deus abençoe você. Deus abençoe você.